No olhar, no falar, no sorrir, a felicidade ali em seus gestos tão simples. Não teclar, não atender, não ter que ir, alguém pode desligar esse mundo um instante. Coloca aí no modo de voo, deita sobre a nuvem, no lençol azul, no escuro quarto, a luz do seu dente. Morde eu aqui, pesa sobre mim, a perna tremendo. Pássaro cantou, o dia amanheceu e você partiu. Mas seu cheiro ficou. Mas seu cheiro ficou. Quando acontece e tem uma palavra apenas, a gente sabe. Quando acontece e tem uma palavra apenas, a gente sabe. Quando acontece e tem uma palavra apenas, a gente sabe. E tem uma palavra apenas, a gente sabe. Não é que tem uma palavra apenas, a gente sabe. Não é que a gente sabe.